O que vocês veem é a sala de aulas de muitas crianças em Moçambique. Eles costumam ter aulas embaixo das árvores das mangueiras e dos cajueiros, como vocês estão a ver neste vídeo. Isso nas escolas públicas em Moçambique. Os professores dão aulas nas árvores, enquanto que nas escolas privadas, os filhos dos ministros e dos governantes têm aulas nas escolas privadas com acesso às tecnologias de última geração num país em que todas essas crianças no futuro irão concluir para a mesma vaga de emprego num futuro próximo. Subscreva para mais e comente o que você achou desta mensagem.